Eu tentei salvar Foster. Trouxe-a para Sebastopol. Quebrei todas as regras para trazê-la para a terra firme. Foi uma burrice minha. Burrice? Você não vai vencer essa coisa, Ripley. Você não pode. Tudo o que pode fazer é recusar-se a lutar. Você tem que eliminar todos os rastros, destruir qualquer evidência, impedir que a infecção se espalhe e garantir que não haja a menor chance da raça humana entrar em contato com ela de novo. Porque na hora em que entrar em contato, acabou. A companhia jamais vai saber o que aconteceu aqui. Ninguém vai. Eu não vou permitir. Tchau. Tchau. Relatório acrescentado. Mensagem pessoal. Isso é... Para minha filha. Oi, Amanda. Eu estou gravando isso para você, meu amor. E espero que você ouça isso um dia. Eu tive problemas. Minha... Minha nave... Houve um acidente. Meu amor. E... Nós encontramos uma criatura alienígena. Ela era muito perigosa. E o único jeito de detê-la era destruir a nave. Eu estou bem. Estou presa nessa nave auxiliar a uma grande distância. Mas tivemos que destruir a nave. Tivemos que destruir a Nostromo. Não podíamos arriscar trazer aquela coisa para casa com a gente. Eu precisava te proteger. Não se preocupe. Não se preocupe comigo. Tenho certeza de que vou te ver em breve. Eu te amo, meu amor. E o que? Até como... Antes de assistir aqui, essas boas. E está ali, muitoнubre. Isso aqui o partidão das investidão. Agora você entendeu. Eu vou sobrecarregar o reator de fusão. Isso vai transformar o reator em uma maldita arma nuclear. Você vai destruir a nave e a estação. Vai aniquilar qualquer rastro daquela criatura. Ripley, é o único jeito. Não posso deixar ele viver. Eu não vou deixar a companhia ficar com ele ou eles vão começar com tudo isso de novo. Me escutem. Não temos que fazer isso. Pai, pare com isso, Marlon. Marlon, por favor. Você ouviu o que sua mãe fez. Ela entendeu. Se estivesse aqui, ela me ajudaria. Acha que ela gostaria que os executivos soubessem o endereço dessa criatura? Ninguém deve saber. Ainda tem gente viva na estação. Marlon! Ai, meu Deus. Acho que cheguei tarde demais. Ele já ativou. Ele já ativou! Taylor, eu vou deter a sobrecarga. Você tem que me ajudar. Vá até aquele console. Alerta. Sobrecarga do reator de fusão em andamento. Abra um sistema de fusão para eu poder trabalhar neles. O quê? Preciso de energia do gerador auxiliar. Procure as letras A, U, X. Encontrei! A CIDADE NO BRASIL OJEI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL